E hoje o distintivo da DE é uma cova fumando um cachorro. Por que eu estou dizendo isso? Vencemos a cova em 2014, eu já estava aqui na DE, e vamos vencer agora o desafio de prestar segurança na Olimpíada. Então o prato da DE não pode ser Brasil, tem que ser. Fazendo história, como os senhores fizeram no Suez, e a tropa responde vencendo desafios. Esse é o nosso prato a partir desse ano de 2016. Sucesso a todos, felicidade. Obrigado.